Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma web aqui da sede. Hoje, o nosso propósito é falar um pouquinho mais sobre o ensino médio. Mari, estou eu aqui. Eu sou a Anny, trabalho no Departamento de Desenvolvimento Curricular da DEDUC. Com a Mari. Oi, Mari. Bom dia. Oi, Anny. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, como disse a Anny. E também, como ela disse, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o novo ensino médio com um assunto que é bem recorrente, né, Anny? Que é a novidade que esse novo ensino médio nos traz, que é sobre os itinerários formativos. Então, nosso objetivo hoje é esclarecer um pouquinho para vocês como esses itinerários são tratados dentro do nosso documento. Exatamente, Mari. Então, o objetivo principal da nossa conversa é estabelecer os princípios orientadores para a elaboração dos itinerários formativos propostos no documento e apresentar quais são as propostas de itinerário formativos que estão contempladas no referencial. Isso. É importante lembrar que a elaboração dos itinerários formativos, ela pressupõe a utilização das habilidades estruturadas por quatro eixos. Esses eixos, eles são permeados, né, eles estão presentes nos itinerários formativos de modo que eu contente as habilidades desses eixos em todas as áreas, em todos os itinerários. Isso. Todos os itinerários, né, ele deve, como você disse, ser perpassados por esses itinerários e esses quatro eixos estruturantes. Exatamente. E nós temos aqui a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. A investigação científica tem como princípio trazer para o estudante a pesquisa, o aprofundamento científico, essa investigação que as habilidades propõem, relacionando a teoria, a prática, a resolução de problemas. Os processos criativos propõem ao estudante desenvolver habilidades relacionadas à comunicação, à criatividade, como o próprio nome já traz. A mediação e intervenção sociocultural propõem que o estudante pense nos problemas que estão presentes no seu meio, na sociedade e reflita sobre possíveis soluções. E o empreendedorismo, né, que preconiza o pensamento e a reflexão sobre o desenvolvimento de projetos pessoais. Ao investigar um pouquinho mais as habilidades, nós percebemos a possibilidade de conhecimento que podem ser desenvolvidos por meio desses quatro eixos. E a gente percebe, né, Anny, que esses eixos, eles vêm bem ao encontro das demandas que a gente tem no momento, né. Então, é uma grande inovação em relação ao ensino médio. Exatamente. Então, a estrutura dos itinerários formativos, ela considera os princípios orientadores, né, definidos pela legislação, o projeto de vida como um componente obrigatório da parte flexível que permita ao estudante amadurecer, refletir e discutir mais sobre os seus projetos de vida, sobre os seus anseios, até para que ele possa fazer escolhas mais assertivas, né. E o itinerário formativo de aprofundamento das quatro áreas do conhecimento que também estão propostos no referencial, que segue os princípios normativos para subsidiar a elaboração dos itinerários, o itinerário do projeto de vida como um componente curricular presente nas três séries do ensino médio, e o itinerário de aprofundamento temático por área, contemplando as quatro áreas do conhecimento, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Isso. Então, essa estrutura, né, que os nossos professores, toda a nossa comunidade em geral, vai encontrar quando ela for ler e estudar, né, esse documento. Exatamente. Os princípios normativos para a elaboração dos itinerários formativos, eles pressupõem, eles estabelecem uma relação entre as habilidades da área, as habilidades do eixo, os objetivos e encaminhamentos metodológicos. Então, a sintonia entre esses elementos, que permitem, de fato, que a proposta permita ao estudante o desenvolvimento das habilidades da formação geral básica, bem como das habilidades propostas para cada itinerário formativo. Isso mesmo. É importante lembrar que, ao pensar na estrutura do novo ensino médio, nessa nova proposta de ensino e aprendizagem, eu preciso pensar também que esse ensino propõe e exige uma nova organização metodológica, né, como eu vou socializar e problematizar os conteúdos propostos, né, os conteúdos são um meio para que eu desenvolva as habilidades no meu estudante. Isso mesmo. Por isso, a importância da contextualização, né, que faça sentido para esse jovem, para esse estudante, esse ensino e a elaboração de toda essa proposta pedagógica curricular. Sempre tem em mente isso. Exatamente. É uma relação constante que o professor precisa estabelecer entre teoria e prática. O projeto de vida está presente e é um componente fundamental para o ensino médio, porque permite aos estudantes estabelecer uma relação entre o contexto em que ele está e possibilidades futuras de conhecimento, né, ele pode fazer, por meio do projeto de vida, o planejamento daquilo que ele deseja para a sua vida, né, então, o componente curricular da parte flexível, como eu apresentei para vocês, terá oferta obrigatória nas três séries do ensino médio, apresenta novas unidades temáticas, contemplando habilidades do eixo estruturante, habilidades da área e os objetivos de aprendizagem. E também contempla identidade e diferença, valores, responsabilidade, ética e cidadania, aprendendo a ser e conviver, a juventude, os sonhos, o planejamento, o jovem na sociedade contemporânea e os componentes do projeto de vida. A gente percebe, né, Anny, que essas unidades, elas respondem bem às demandas da juventude, né, em considerar o jovem, em considerar a vivência desse jovem, desse estudante do ensino médio, né, então, quando a gente olha para essas unidades, a gente consegue perceber, né, essa questão realmente da importância do projeto de vida para esse estudante. Exatamente, e ao pensar no ensino médio para o jovem, eu preciso também entender qual é o conceito de juventudes, quem são os jovens, quem são os sujeitos que estão inseridos nessa etapa de ensino. Então, eu preciso estabelecer uma coerência entre aquilo que se propõe ensinar e os anseios desses nossos estudantes. Exatamente, a gente precisa estar muito considerando isso. Então, como a Anny já disse, nós temos, né, além dos princípios do projeto de vida, dentro do nosso documento do referencial curricular para o novo ensino médio, para o ensino médio, a gente também vai encontrar os itinerários formativos de aprofundamento. O que são esses itinerários? O que nós vamos encontrar nesses itinerários? Ampliação, né, e aprofundamento de conhecimentos estruturantes dentro das áreas do conhecimento, né, que são as quatro áreas do conhecimento, né, de modo que esse estudante, ele consiga perceber a aplicação desses conhecimentos no seu contexto de vida, tanto no seu contexto de vida pessoal, social, como também o seu contexto de trabalho, né. Então, esses itinerários, no texto dos itinerários, nós vamos encontrar como é composto, né, como é composto esse itinerário dentro de cada área do conhecimento, né, e dentro de cada um desses itinerários de aprofundamento é encontrado uma trilha, né, que o aluno vai percorrer, o próprio nome já diz, né, Anny, uma trilha. Quando a gente vai começar uma trilha, é um caminho que a gente tem que percorrer. Então, é uma trilha de aprendizagem que pode apresentar uma ou duas unidades temáticas que ao longo desse itinerário de aprofundamento o aluno vai aprender ou ter contato com esse conhecimento, né. Então, aqui a gente vai apresentar rapidamente para vocês o itinerário das quatro áreas de conhecimento que vocês já sabem, que são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas, né. Então, olha só, a gente vê vários itens dentro de cada um desses itinerários, no documento vocês vão perceber isso, e dentro de cada um desses itinerários é composto essas trilhas que vocês estão vendo. Então, essas daqui são dos itinerários de linguagem e suas tecnologias, itinerário de matemática e suas tecnologias, por isso que a gente diz que é aprofundamento. Ele já teve contato com essas áreas de conhecimento ali na parte comum, né, mas aqui ele vai aprofundar o seu conhecimento relacionado a essas áreas, né. Isso mesmo. Então, como nós discutimos com vocês e apresentamos a estrutura do documento, né, há uma formação geral básica e a escolha do estudante para que ele opte por um dos itinerários formativos e aprofundamento nessas áreas, né, Mari. E aí é bem importante, porque a gente sabe, né, Anny, quando a gente está na escola, que o estudante, a gente percebe que um determinado estudante, ele tem uma certa, como que a gente pode dizer? Afinidade maior, né? Isso, uma afinidade maior com determinada área, né. Um vai para matemática, o outro vai para ciências humanas. Então, ele vai ter essa oportunidade de escolher aonde que ele quer aprofundar os seus conhecimentos, né. Então, essa seria o itinerário de matemática e suas tecnologias. A gente percebe aqui três trilhas, né, a matemática presente nas mídias digitais, a matemática nas questões ambientais e educação financeira a partir da matemática. Sempre é de acordo com os eixos, né, que nós apresentamos um pouquinho antes. Aqui nós temos os itinerários de ciências da natureza e suas tecnologias, que trata da biotecnologia e sociedade, acústica, as relações da química com os medicamentos. Então, está bem de acordo ali com as demandas, né, da vida do estudante. Itinerários de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, nós temos quatro trilhas, né, que são bem importantes. Cosmovisões, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né. A formação do povo brasileiro e seus aspectos históricos e sociais. A formação do povo brasileiro e seus aspectos históricos e culturais. Aqui, acho que ficou um pouquinho repetido, é o mesmo, né. Aprendendo a Empreender, que é o mundo do trabalho. Isso é tão importante, né, Ari? No nosso dia a dia, né. Essa questão do empreendedorismo, essa questão de entender o mundo do trabalho, não só atual, mas toda essa formação histórica. Então, pessoal, esses são, acabei pulando um slide aqui, mas esses, então, são as trilhas, né, que o aluno vai ter a oportunidade de percorrer dentro desses itinerários, né, dos quatro itinerários de aprofundamento nas áreas do conhecimento. Exatamente. Então, é uma proposta, né, que o referencial propõe, aprofundando os conhecimentos nessas quatro áreas do saber, que permitem ao estudante escolher qual das áreas ele pretende se aprofundar, tá? Isso mesmo. Então, a gente gostaria muito que vocês participassem, que vocês lessem os documentos, né, lessem os itinerários, e façam as suas contribuições, né, estudem, vejam se está de acordo com aquilo, porque, assim, nós que estamos aqui, a gente está estudando esse documento, mas precisa fazer sentido, né, Anny, para quem está ali diretamente com o estudante na sala de aula. Então, por isso que a gente pede que vocês participem dessa consulta pública. Isso mesmo. Mari, reforça o pedido da Mari, porque é uma construção coletiva, deve ser uma construção coletiva, de modo que esse documento, de fato, dialogue com os interesses da educação dos jovens, e esteja também de acordo com os princípios orientadores da educação paranaense. Exatamente. Muito importante o que você falou. É um documento paranaense, precisa ter a carinha dos nossos estudantes aqui no Paraná. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada. Até mais.